Somos desafiados a demonstrar, mediante as nossas palavras e principalmente através das nossas obras, que a mensagem das nossas religiões é infalivelmente uma mensagem de harmonia e de compreensão recíproca. Estimados amigos, unamos os nossos esforços, animados de boa vontade, a fim de superarmos todos os mal-entendidos e desacordos. Estas foram as palavras de Bento XVI aos participantes do primeiro encontro do Fórum Católico Mussulmano no dia 6 de novembro de 2008. São palavras que demonstram a atenção do Papa ao diálogo entre cristãos e musulmanos, um diálogo que será consolidado com a visita papal à Jordânia. O sacerdote Bader, porta-voz oficial da Igreja na Jordânia para os meios de comunicação e editor do site católico abuna.org, afirma-o nesta entrevista. Antes de vir até nós, o Papa fundou o Fórum Permanente Católico Mussulmano em novembro de 2008. O ponto de partida foi a Jordânia, de onde uma carta foi enviada ao pontífice, assinada por 138 líderes musulmanos dirigidos pelo príncipe Ghazi bin Muhammad da Jordânia. Portanto, a nova iniciativa do diálogo cristão-musulmano começou na Jordânia. Quando o Papa estiver na Jordânia e visitar a mesquita de Al-Hussein bin Talal, fará um discurso aos reitores das universidades e aos representantes islâmicos na Jordânia. Esperamos que isto seja o começo de uma nova, séria, frutífera e sólida relação entre cristãos e musulmanos. A Jordânia é a porta através da qual a tocha de um novo e positivo diálogo cristão-islâmico se acenderá, um diálogo centrado no papel da religião em promover a paz e a harmonia entre os seres humanos. ...